Olá, pessoal! Hoje a gente vai jogar o jogo da Flotinhas. É, vamos jogar um joguinho aqui, gente, que nós baixamos. Peraí, deixa eu botar isso aqui pra baixo aqui, pra não atrapalhar a gente. Vamos começar, vamos aprender. O morango tá preso. O morango tá preso, vamos lá, vamos ver como é que é isso. O que é isso, gente? Você viu isso aqui? Ai, derrubou. Ih, ó, tá ganhando coisa. Ah, você tem que fazer assim, ó, pra derrubar as coisas, pegar pizza. Ai, caiu. Ah, dá você. Uai, não entendi. Tem outros, ó. Ah, você escolheu? Eu vou escolher a batata. Ah, será que dá pra jogar com a batata? Não, mas esse é a nossa. Ih, vamos usar a batata. O bom desse joguinho, gente, é que a gente sempre baixa e vem aqui jogar com vocês em primeira mão, né, filha? Uhum. Ih, gente, mas como é que joga isso aqui? Ih. Ih, você tá maluco? Eu tô tentando. Ó. Tá rodando, seu giro. Ó. Seu fofá. Ai, consegui. Viu? Peguei. Peguei. Pegou? Ih, abriu, viu? Abriu. É da minha vez. Bora lá na fase. Isso. Agora vamos começar aqui. Começando? É, na fase 2? É, na fase 2. Aí. Nem ganhou, mas tem. Ih. Uva. Vambora. Ó, tem que passar por esses obstáculos todos. Tem que ir. Vai indo isso. Ah, já, Mariane? Eu consigo nada. Eu sou a mamãe. Ah, mas você vai aprendendo. Também não sabia? E nem eu sou boa. Tem que ir fazendo assim, ó. Ó, ó. Ó. Aí, vai. Caiu. Como é que faz? Gente, que doideira. Peraí. Ah, de uma vez caí. Ih, esse tá complicado, hein? Ô, batata. Ó, você tá conseguindo, mãe. Mãe, pôr, pôr, leite. Ó, pista. O que que aconteceu, meu pai? Eu desliguei. Eu te desliguei. Ai, ai, morreu. Eu te desliguei lá. Ah, ai, ai, morreu. Mas eu desliguei. Você viu que eu desliguei lá? Te liguei. Ah. Foi pro chão. Misericórdia. A gente não vai conseguir salvar Tá, eu desliguei aqui, né? Não Ai, tão bem Poxa Ai, meu Deus do céu Vamos ver o que é isso aqui O que é isso? Isso é pra apagar o fogo Poxa vida, deixa eu ver Ih, ó, peraí Ah, tá fácil? É, são várias coisas, ó Que a gente precisa passar Não, mas vai passando devagar pra gente ver Vamos voltar, não adianta Mãe, vamos ver esse carrinho Esse carrinho O carrinho? Uhum E essa coroa aqui, o quê? Mas acho que... Ah! Ah! Oxi Eu sou pão Nossa senhora, vai Mariana, eu sou muito ruim Deixa eu comer Não tá achando o que é fácil? Não, não, filha Viu como é difícil? Não tem tempo Tem que derrubar as coisas, né? Tem que ter esse lado aqui, Mariana Mas não tô... Não, esse lado aqui, ó Ó, aí Claro que consegue Ué, eu não tô conseguindo Você virou ele Você virou ele Ah, não Tá doido Não sai daqui, não Nunca Vamos lá, gente Não dá, não A gente não sai daqui, não Não, não dá Tá doido Não, não gostei, não Vamos lutar Fechamos, gente Deixa eu ver esse aqui Isso Que isso, anuleta Não gostei desse joguinho Desse carrinho Eu vou pra outra fase Eu vou abrir a fase Como é que abre a fase, Mariana? Ó, tem que comprar Assistimos aqui a um vídeo Mas nada Nem... Nem tchum Ah, é só quando acaba ali, ó Não corre Ai, quase, Mariana Ai, quase, Mariana Tem que esperar Ó, agora ele vai, ó Ai, agora tem que esperar Encher aqui, tá vendo? Quando encher Ele dá impulso Ó, ele tem que virar Aí, ó Encheu Ai, ele vai dar impulso Só que eu vou esperar Ele dar mais uma voltinha, ó E vou vir Ai, meu Deus Quase que eu passo de água Ai, quase caiu Cai nada Viu? Aos poucos a gente vai aprendendo A jogar, né, gente? Ó, ó, ó Ai, estamos chegando Agora eu espero ele dar mais uma voltinha E venho Soltamos Nossa, você viu como ele foi Feroz, filha? Soltamos Soltamos mais uma Olha como ficou feliz todo mundo Muito legal Uhum Ê Três Vamos ver se a gente aprendeu Morango, de novo? Acho que aquela outra fruta não é morango, não A gente não tá enxergando direito Bora Mãe, você é demais É? Você também é Aí, ó Espero mais uma voltinha Uhum E agora eu vou Ó, sai jogando tudo Jogando tudo É Aê, quebra tudo Ó, pode Nossa, que salsicha com olho Você viu isso, Mariana? Uhum Isso, Maria Que bom Não posso passar ali Uhum Eu vou esperar dar mais uma voltadinha Aqui Viu? Aí a gente dá mais uma voltinha E pula pra cá Ah, tô aprendendo agora, gente Uhum Aprendi Olha que bom Ah, Matelo Aí eu tenho que ir pra lá Matelo, eu tenho olho Meu Deus do céu Mais um obstáculo agora pra passar, Mariana Ah, meu Deus do céu Deixa ele bater Vai Vai Agora Ah, meu Deus do céu Eu pensei que foi Vai Passei, Mariana Ai, gente Bora Bora Ai, gente Vai dar mais uma viradinha Aqui Uhum Será que eu tô no negócio certo? Ah, tô 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 no certo, gente Uhum Bora Passamos missão Alguma coisa ali aconteceu Uhum Que nós passamos Ai, meu Deus Outroe Ó Você viu isso Ele finge que vai Ai, que lindo Vamos ver agora Que a gente vai encerrar o vídeo No quatro, Nani Vamos encerrar o vídeo por aqui Não esquece do joinha de se inscrever no canal que Nani tá chegando aos 100 inscritos tchau tchau pessoal até o próximo vídeo